Estou atrás do último vulcão brasileiro. Fica no arquipélago de Trindade e Martim Vaz, entre o Brasil e a África. Tenho de subir este monte para ver o que restou. Mas não se deixe levar pela aparência, já que metade de sua cratera já foi engolida pelo mar em fúria. Geólogos estudam a existência de foco térmico nesta região do Atlântico Sul e a possibilidade de novas erupções. Nosso último vulcão é o do Paredão, no sul da Ilha da Trindade, que se apagou há cerca de 250 mil anos. Formou um cone vulcânico, que então seria o último evento vulcânico aqui da ilha e também do território brasileiro. É um estilo estromboliano, que é um estilo mais explosivo, onde tem a ascensão de grandes bolhas no topo do conduto vulcânico e gera esses depósitos particulados. Estromboliano é uma referência ao Stromboli, ainda em atividade na Itália. É com base nele que o músico Tiago Takeuchi descreve como devem ter sido as explosões de nosso último vulcão. Em 2019, o brasileiro presencia uma erupção. De início, pensa ser algo normal. Colou uma explosão bem fotinha agora. Está caindo as pedras. Olha lá. Nossa senhora. Aqui começa uma desesperada corrida pela vida, que vai acabar em tragédia. Este é o posto oceanográfico da Ilha da Trindade, o Poite. É uma pequena vila com alojamentos e casas para os 32 militares, substituídos a cada quatro meses. A Marinha administra a ilha. É um lugar aberto apenas a pesquisadores em parcerias com universidades. O arquipélago fica a 1.167 quilômetros da costa brasileira e faz parte do Espírito Santo. Chega-se aqui após ao menos três dias de viagem em um navio patrulha como o Amazonas. Da viagem, não se pode reclamar. Cardápio hoje do tigre. Café da manhã. CLPM. Requeijão. Almoço. Salada. Lasanha bolognesa. Arroz. Refresco. Cuscuz e tapioca. Jantar. Salpicão de peixe. Arroz. Sopa de legumes. Refresco e frutas. Ceia. Pão de queijo e refrigerante. Rancho noturno. Biscoito e refresco. Nos momentos de folga da tripulação, sempre há algo a fazer. Música Música O que é isso? É depois de que vamos partir para visitar o vulcão do Paredão. Primeiro, caminharemos até a base da estrutura vulcânica. Depois, o topo, a antiga cratera. A gente entende que, para muitos, a experiência é nova. Então, está previsto pausas no itinerário para as fotos. Então, eu peço aos senhores que não deixem alongar a trilha. O fuzileiro Marcelo Almeida de Souza, que é trilheiro, vai conduzir um grupo de pesquisadores e militares. A trilha do túnel começa lá na área habitada da ilha, avança passando pelo ponto, chega na praia do Andradas, atravessa uma elevação e chega na praia da Tartaruga. Tudo o que vamos ver e pisar resulta de grandes erupções. Quando os depósitos vulcânicos estão se colocando, eles se colocam com uma série de gases quentes. Esses gases, eles escapam. Eles criam alguns canais de escape. E aí, eles formam esses tubos, esses buracos, que a gente chama de The Essing Pipe. Enquanto nos aproximamos da antiga cratera, vemos as provas de um período caótico. Pode achar tudo isso aqui em um fluxo de lava. Em um fluxo só? Isso aqui tem a parte que tem mais gases, que fica assim na vinha. Aí depois tem essa aqui, que é um pouquinho mais densa. E essa aqui é um pouco mais pesada, né? Tem menos espaço vazio, né? Sim, sim, sim. Essa daqui já não tem quase nada. Vai indo pro interior, né? Pra lá vai até ficar bem maciça. Sim. E aí ela fica muito mais pesada. Porque ela tem muito mineral, ela tem menos espaço vazio, menos gases. Então, passando essa praia da tartaruga, a gente chega na região que a gente chama de Parcel, que é uma região de pedras. Tem uma piscina natural muito interessante, que a gente gosta bastante, no nosso momento de folga, contemplar. até o túnel. O túnel é um ponto emblemático aqui. Uma trilha que dá aproximadamente 3 quilômetros até o nosso alojamento. Um pequeno parênteses para uma triste constatação. Mesmo em um lugar tão preservado e também fechado ao turismo, podemos encontrar muito lixo na praia. A corrente marinha traz detritos da África e da Ásia. O vulcão é criado quando o magma, gases e partículas quentes do centro da Terra escapam para a superfície. O magma, do grigo pasta, é formado por uma mistura de rocha em fusão total ou parcial com materiais voláteis. Normalmente, os vulcões existem próximos aos limites das placas tectônicas. Mas no caso de Trindade e Martim Vaz, que estão longe do encontro das placas da América do Sul e da África, o vulcanismo teria origem em um hotspot. Um hotspot, ou ponto quente, é um ponto onde ocorre vulcanismo devido a uma anomalia no interior da Terra ligada ao sistema de convecção no manto. Existe uma hipótese de que esses pontos quentes sejam originados por plumas mantélicas com formato cilíndrico e compostos por material de baixa densidade. Essas plumas seriam originadas no limite manto núcleo, a cerca de 2.900 quilômetros de profundidade, ou na base do manto superior, a cerca de 670 quilômetros de profundidade. Estudos apontam para uma origem da cadeia Vitória Trindade a partir da pluma de Trindade. Um exemplo são as ilhas havaianas. Aqui, turistas pagam no mínimo 175 dólares para ver o Kilauea dar nova forma ao planeta. O arquipélago de Trindade Martim Vaz nasce a partir de erupções há mais de 4 milhões e 250 mil anos. Nessa época, os primeiros hominíneos já vivem na África. Nossa mais famosa ancestral, Luce, só aparecerá um milhão de anos depois, na região atual da Etiópia. Assim, Trindade começa a florar no Oceano Atlântico. Ela é a ponta de uma cadeia de montes submarinos e guiôs, que já foram ilhas também no passado. E aqui, então, seria o ponto final, onde essa pluma, esse ponto quente, teve seu encerramento, onde encerrou as atividades vulcânicas. Neste vídeo da Guarda Costeira do Japão, de 2013, vemos a incrível formação de uma nova ilha, a mil quilômetros de Tóquio. O surgimento de Trindade também é explosivo. A ilha começou sendo gerada, provavelmente, com uma interferência entre magma e água, que causaria algumas explosões, que gerou, então, o embasamento da ilha, que é conhecido como Complexo Trindade. Entre 2 milhões e 600 mil anos e 1 milhão e 500 mil anos atrás, a ilha ganha novos contornos. E aí, então, uma sucessão de explosões, uma rocha mais fragmentada e também alguns eventos de uma rocha mais fluida, como a gente conhece, a gente pode ver no Abaí, fluxos de lava. Há um milhão de anos, novos eventos transformam ainda mais a paisagem da ilha. A próxima unidade formada, que foi a sequência desejada, formou um planalto estrutural, que a gente chama, que fica na parte superior da ilha. Logo após, nós temos, então, a formação de duas unidades que foram formadas concomitantemente, que seria a formação Valado e a formação Morro Vermelho. E essas duas unidades, elas ficam aqui na parte oriental da ilha. Foi uma alternância entre um vulcanismo que a gente conhece como Havaiano, que é o clássico lá de lavas fluídas, com o estilo estromboliano, que gera um material, ao invés de gerar lavas, vai gerar, então, um material mais fragmentado, são partículas, pequenas partículas, que vão sendo depositadas. A última atividade vulcânica em Trindade teria ocorrido há 250 mil anos, mas a geóloga Natália Gauer Pasqualon observa que o estudo mais recente estabelece a margem de erro em 190 mil anos, isto é, a erupção pode ter ocorrido entre 60 mil e 440 mil anos atrás. Se o estudo estiver acertado na mosca, significa que a erupção final ocorreu 50 mil anos antes do aparecimento dos primeiros Homo sapiens na África, de acordo com os registros fósseis atuais. E no final, o último evento vulcânico aqui da ilha, então, seria o Vulcão do Paredão, que foi formado ao sul da ilha, formou um cone vulcânico, que então seria o último evento vulcânico aqui da ilha e também do território brasileiro. A construção do vulcão do Paredão envolveu uma fase inicial dominantemente freatomagmática, de interação de magma e água, e depois foram alternadas fases de vulcanismo estromboliano, que resultou na construção do edifício vulcânico do Cone de Escórias, com fases havaianas de derramamento de lava. O Paredão é o único resto reconhecível de um vulcão no território brasileiro. O Cone Vulcânico, como a gente conhece, hoje em dia a gente tem só a metade dele preservada. A outra metade foi arrasada pela ação das intempéries das ondas do mar. Ao contornar o Paredão, encontramos um exemplo da força do mar, uma caverna escavada pelas ondas. É um lugar muito perigoso. Já morreu gente aqui, arrastada pela água. São as temidas ondas camelos. Do outro lado da caverna, temos o que seria o interior da antiga cratera. Os cinco eventos vulcânicos deram a forma atual do arquipélago de Trindade e Martim Vaz. A área total é de pouco mais de 10 quilômetros quadrados. Provavelmente foi bem maior. Quando ela foi formada, o nível do oceano estava abaixo também, estava cerca de 20 metros recuado. Então, a gente reconhece aqui alguns patamares, né? Onde esse material que fluiu, que foi gerado, se depositou, né? E hoje estão recubertos pelo nível do mar que subiu, né? A profundidade ao redor do arquipélago de Trindade e Martim Vaz chega a 5.800 metros. O ponto mais alto da Trindade é o Pico do Desejado, com 620 metros. O nome da ilha, aliás, é uma referência à Santíssima Trindade. Em 1502, o navegador português Estevão da Gama se inspira em seus três picos mais destacados para batizá-la. A descoberta das novas terras havia sido feita no ano anterior pelo navegador galego João da Nova, a serviço da coroa portuguesa. Veja na segunda parte por que as erupções podem voltar a ocorrer na área de Trindade e Martim Vaz. E mais, é aqui que pode começar a reversão dos polos magnéticos da Terra. Trindade e Martim Vaz foiiodCause Akea Amém. Amém.